Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá, vamos fazer a nossa quinta armada de dash Aqui no Overwatch, com a nossa 3Czinha, vamos estar quase 3C galera Agora eu quero usar mais essa arma aqui dela, brilhantes, brilhantinas We should try triple tank Nope Eu não vou tentar triple tank não Olha só cara, olha como é que, caralho Eu até enxer a garrafinha d'água aqui, deixa eu até abrir ela Deixa ela aberta Aqui deixa eu tentar um gole Agora vai, porque, meu Deus do céu Os caras são tudo mágicos do outro lado, a gente tá fazendo as MD-10 aqui no nosso time Nosso time, meu Deus, o que que tá acontecendo, Luiz? O que que tá acontecendo? Mas tá bom, eu não ligo, eu não ligo Pode deixar, cara, a gente vai cair Se o negócio não for pro desempenho individual, a gente vai cair com menos de 3C dessa vez If 3Czinha, vai te tomar, Alemana Eu já briguei com o Tutu já, esse homem agora ali é um cara que joga bem pra caralho de pá Claro que tem um Soldier ali Soldier agora é Sniper, para a porra toda ao mesmo tempo isso Eu quero que você se foda, amigo Lucidão, começa a corrida já Eu sou 3Czinha, vida louca Não, era desperdício E eu não voltar, vou te segurar aqui ainda Ali ele Jesus É isso aí E o carro vem no chão, outro Deixa ele com medo, deixa ele com medo É, mano O bagulho é um Shotgun, mano Eles têm um Reaper agora? Reaper no top Gira Tem que empurrar esse carro, não adianta eu ficar botando muita pressão ali ainda E aí E aí E aí E aí Hora de passar pra trás E aí E aí E aí Ah, não Eu errei o Ulissio Deixa eu ver como é que tá o Reaper Nossa, se eu pego eu levo os dois, cara Eu errei mesmo Errei feio Difícil também, né Dá um 180, acertar um cara assim Mas tá bom, cara, o time levou Tá lindo Tá lindo Patriota 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 Nos comentários Por favor, Patriota Você tem que andar com o time Eu tô andando com o time, cara Calma, calma Você fica estressado Você tá muito estressado Dando os comentários Eu tô andando com o time Tá, agora Na defesa Eu tô na dúvida, galera Eu tô na dúvida De o que eu passo aqui, mano Se eu vou de Eu acho que eu vou numa Cry, galera Vocês sabem que eu Cheguei de viagem agora Eu ainda tô meio Mas, vamos ver Se não pegar Eu troco dele Vou pra um Reaper Vou pra um Genji Uma Tracer Alguma coisa do tipo Eu não quero pegar agora A Tracer aqui na defesa Porque vocês já sabem O resultado De se eu pegar a Tracer na defesa Não é o que acontece Já vem Filha da puta Tracer na defesa Caralho Troca essa merda Pega um Reaper aí Que eu vejo um cara Jogando em Reaper Não sei como é que eu tô chorando Mas vamos com calma Vamos na Maciota Vamos aqui de McRy McRy aqui tá bem Olá 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 Será que eles vão repetir também? Ah não Tem um negócio de Noé em Hanamura que é muito bom, se vocês já viram o cartãozinho que o cara fez isso aí, é muito bom, cara. Deixa eu só dar aquela primeira bisuada aqui, primeiro HS, né? Widow, eles têm um Widow, 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 Widow! O que ele é vindo assim? Ele é vindo assim. O cara é uma besa. Não vai funcionar. Multipla! Beleza, tá sem Widow, eu tava com medo da Widow de tomar um HS aqui, ó. Tem que ficar ligado aqui na puxada dele. Nossa, será que vai ser assim mesmo a partida do jeito que eu tô achando que vai ser? Não, 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 não. Puta que pariu! Eu fui salvar a porrada, para, para que que eu fui? Para que que eu fui? Que merda, cara, vamos entrar. Eu não vou nem falar nada, vou falar nada, não vou falar nada, para, não vou falar nada, deixa quietinho, senão ninguém fica ofendido. Eu morri junto com ela, fui idiota, tinha que ter voltado. Puta que pariu. Fudeu, agora fudeu. Beleza, beleza, linda, linda. Ah, eu tô sem visão. Puta que pariu, cara. Puxa! 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 Vocês insistem em que eu sou um inimigo, né? Ah! Tá, caiu. Não vou entrar, senão eu vou matar ali, a tua. Já me matei ali, puta que pariu, cara. Ah, vacilo, eu fui ajudar a Phara ali e eu me matei, cara. Ah! Merda, cara, que vacilo, passado. Vai tomar no cu, mano. Tô puto comigo mesmo! Olha a ult, olha a ult. Eu vou levar os inimigos Ah, eu levei quem eu queria levar Soldier levou todo mundo, mano Troca ou não troca pra Ripper Eu queria conseguir dar ult de Soldier assim, cara E não ter shield em pé, cara A Zarya com certeza tem ult, hein, cara A Zarya Caralho, não pega Não pega, não Ah, morreu Linda, moleque Nossa senhora, time, meu Deus do céu O cara caiu lá do outro lado Deu com o time deles Tá muito rápido, cara O cara caiu lá é foda, mané Eu não queria que o cara tivesse perdão, cara Eu preferia que os caras levassem a carga e a gente tivesse uma partida boa Esse Soldier aí tá, meu irmão, tá nas Olimpíadas O maluco pulando Ah, eu errei essa capa Galera, curti aí Aê Macri up top Macri tá em cima Se pega na cabeça esse tiro, o Lúciozinho, eu ia voar com tudo em cima de você Mas vim hoje Tive que voltar Voltar, não, não adianta Caralho, esse ult me ia pegar Puta que pariu, é muito rápido Ah, pinto Ah, meado, sacanagem Suado isso, gente Muito suado Muito suado mesmo Sacanagem, mano Foda 3, 2, 3, 1 Vídeo Vídeo Caralho, brasileiros Culpa do Brasil A internet do Brasil Não pode cair também O cara caiu, mano E se o cara for brasileiro Se o cara não for fucking da Argentina Boludo, você morre? Boludo, você morre? Até a partir desse aqui Eles estavam conseguindo levar Eles conseguiram dar o punch ali no final Com o vacilo da porra da Fara E eu dei o vacilo seguindo a Fara ali também Eu vacilei Eu tinha que ter deixado ela se matar sozinha Se bem que, porra, eu não esperava aquela porra Daquela desgraça Da Ana ali no final Conseguiu acertar aqueles dois tirinhos Eu tava bem de vida Tava com tipo 180, 170 Sei lá de quanto Não, tava com menos A gente tá com 120 Ou não Ah, sei lá, o Areva Mas cagou Aquilo eu ainda não gostei De ter feito aquilo ali Prejudicou o time Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Deixando o que você achou desta play E se vocês ficam bolado também Quando os caras caem assim Porra, eu fico bolado Maluco Bolado tanto pros caras Quanto pra mim, tá ligado? Tipo, é foda Porque eu prefiro perder o jogo E ter uma partida da maneira Do que os caras só ficar De vez em quando é bom também, né? Você ganhar uma zinha fácil Assim, relax Que porra, só você se foder O tempo todo é foda Eu tô entendendo a vida em cima No próximo episódio Valeu Valeu